Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço do que o coração sente De alguém que não valia um terço do que o coração sente Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço do que o coração sente De alguém que não valia um terço do que o coração sente Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffro onde você sonhou no levar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffro onde você sonhou no levar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz E ver que eu fui terminando com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça é cheia Se você disser que quer voltar Eu te amo A gente não tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei 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 Mas eu errei É que eu fui terminando com o amor da minha vida Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto Mas aí já que te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas erraré Eu sei que eu errei, mas erraré Baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se o ar, estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Se o ar, estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Se não for tu Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tu Duvido em você Se não for tu Eu ainda não tô querendo deixar tu Só se suportando Só se suportando Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Se não for tu Eu ainda não tô querendo deixar 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 tu E a ferida do meu peito Eu ainda não tô querendo deixar tu Eu ainda não tô querendo deixar tu E a ferida do meu peito Eu ainda não tô querendo deixar tu Eu ainda não tô querendo deixar tu Eu ainda não tô querendo deixar tu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto